Fala pessoal, eu sou Mendes aqui da Tatis e nesse vídeo nós vamos falar sobre três situações que pode fazer com que um franqueado venha a quebrar. Mas antes de mais nada, deixa seu like aqui e ajuda aí o nosso canal a crescer. Bem, vamos à primeira situação. É quando o franqueado, ele acredita que ter uma franquia é um sinônimo de sucesso. Simplesmente, alguns franqueados, eles não se qualificaram para serem empreendedores. Eles simplesmente vão lá, contratam ali uma franquia e acham que isso vai ser o suficiente para que eles possam ter sucesso. Agora, existem muitos franqueadores que não dão o suporte necessário para o franqueado se desenvolver. Não basta simplesmente você ter uma franquia. Por melhor que ela seja, vai precisar de ter uma gestão interna do seu negócio. Você precisa se qualificar como empreendedor para você poder então ter sucesso. Segundo fator, quando a franquia não é boa, o negócio em si não é bom. Muitos negócios que viraram negócios da moda, hoje eles simplesmente entraram no fracasso. Nós tivemos aí, caso ali dos sorvetes de orgute, temos os casos das paleterias mexicanas. E aí, esses negócios da moda, muitos deles simplesmente fracassaram. Você vê que o número dessas franquias que cresceu substancialmente, de forma exponencial, simplesmente agora começou também a cair, a diminuir praticamente em alguns casos até acabar de forma também exponencial. Então, esse segundo fator é uma coisa que deve ser levada em consideração. Muito cuidado com essas franquias da moda. Algumas dessas franquias da moda, depois elas viram uma franquia já de forma efetiva. Mas outras, e acabam levando ali muitos franqueados ao prejuízo. Terceiro fator é a crise e a retração de mercado. Uma franquia, ela não está imune aos problemas de mercado. Então, você vê, por exemplo, hoje o que está acontecendo com os shopping centers. Muitas lojas de shopping centers estão fechando. Existem vários fatores sobre isso. Até já gravei conteúdo aqui no meu canal falando sobre isso. Agora, quando você olha, por exemplo, ali para o seu mercado, para o que você vai atuar, simplesmente a crise, ela pode afetar diretamente a sua franquia. Então, se você, por exemplo, achar que você, o fato de ter uma franquia, você está protegido da crise, você vai entrar numa situação que, com certeza, vai te trazer problemas em relação a isso. Relembrando aqui os três pontos. Saber que ter uma franquia não é sinônimo de sucesso. Precisa se qualificar como empreendedor e entender que precisa tomar cuidado com as franquias da moda, com essas franquias, por exemplo, onde o negócio em si não é bom, é um negócio que não tem tendência a perdurar e também não acredita simplesmente nas marcas. E, por fim, você entender que existem fatores externos, fatores à sua volta, podem influenciar para o sucesso do seu negócio, como, por exemplo, a própria crise. Agora, nós estamos vivendo um momento onde as empresas estão começando a ter um processo de saída da crise. Algumas empresas não foram afetadas, outras estão saindo da crise. Mas, nesse meio tempo, muitos negócios quebraram, incluindo muitas franquias, tá bom? Sucesso para você, deixe seu like aqui e volte aqui amanhã no meu canal que você vai encontrar um novo vídeo. Até amanhã.